Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. Bom, então a Comissão de Valores Mobiliários da Espanha, intitulada CNMV, publicou um alerta a cerca de 12 empresas não regulamentadas no país que prestam serviços relacionados diretamente a criptomoedas. E a gente já sabe que a coisa lá pra Binance não estava muito legal. E eu já falei a respeito da Binance várias vezes. Por que a Binance está tomando tanto aviso, alerta e um monte de coisa a nível mundial? Porque ela é a que tem o maior volume financeiro, é a que tem a maior quantidade de clientes, é a que atua mais, é a que tem a maior fatia de mercado. Então, primeiro eles batem naquilo que está mais evidente e logo em seguida que a coisa começa a ficar um pouco mais difícil para as próximas corretoras, para as próximas empresas. Então, só para vocês terem ideia, quem entrou na mira da CNMV foi também a Huobi e a Bybit, que inclusive oferecem derivativos relacionados a Bitcoin. Então, abre aspas aí para a entidade regulamentadora, a CNMV revela que essas empresas não estão listadas no correspondente registro desta comissão e, portanto, não estão autorizadas a fornecer serviços de investimento ou outras atividades sujeitas à supervisão de entidade. Ou seja, o que as empresas fizeram de errado? Nada. Só não estava em conformidade com as determinações estatais, que sequer nem a população talvez venha a concordar com isso daí. E, obviamente, o órgão, como faz parte de um braço do Estado, teria que deixar a sua visão que o Estado cuidará de vocês. Oh, somos o Deus na sua vida, né? Se você tiver algum problema, alguma dificuldade, vá na lista de empresas autorizadas pelo órgão antes de fazer qualquer tipo de negócio, porque você pode ter algum tipo de problema, né? Olha só que interessante. Para mim, parece, quando um bandido chega na loja e fala o seguinte, aqui você tem que pagar uma mensalidade de R$500 por semana para a sua loja continuar aberta e a gente vai te trazer proteção. Mas, espera aí, proteção contra quê? Contra ele mesmo. É mais ou menos isso. É um arrego que tem ali, né? A bandidagem combina de não assaltar aquela loja especificamente. Então, é a mesma coisa. Você vai pagar, vai solicitar autorização para o Estado para justamente o Estado não te assaltar, né? Não atrapalhar muito a sua empresa. Então, você paga esse arrego. Tem gente que fala que o imposto é roubo. Talvez o imposto seja considerado como um arrego, né? Para você não ter problemas burocráticos na sua vida, jurídicos, enfim. Bom, esse alerta ainda não significa que essas empresas receberam um stop order. Então, elas não estão, assim, proibidas de atuar no país. Emitiu um alerta. O que as empresas podem fazer por conta própria para evitar que venha um stop order seria entrar em contato com o órgão regulamentador, solicitar a autorização, suspender os produtos que são ofertados relacionados a derivativos e tudo mais que não são regulamentados pela CNMV, pelo menos para residentes da Espanha. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.